De volta com o nosso Você Bonita, segunda-feira toda especial, escolhemos uma pauta que vocês pedem muito e também escolhemos a Dedo, quem vai falar sobre o assunto, ela que é endocrinologista, doutora Tassiane Alvarenga, bem-vinda para responder a pergunta de milhões. Será que comer à noite engorda? Vamos lá, doutora, o raciocínio é todo seu, por onde começamos? Carol, primeiro, vamos entender que nós temos um relógio biológico no cérebro. Certo. Que faz diferenciar o que é dia e o que é noite. Lá numa região, e ele chama núcleo supraquiasmático. E nós, humanos, mamíferos, fomos biologicamente criados para ficar acordado de dia e dormir à noite. Certo. E o que aconteceu? Em 1879, então há 150 anos atrás, Thomas Edison criou a lâmpada elétrica. E depois disso, tudo mudou. Tudo mudou, é verdade. Que nós ficamos mais tempo acordados e mais tempo comendo. Certo. Isso faz... é, se estamos mais tempo acordados, estaremos envolvidos com esse comportamento também. Exatamente. E foi feito um estudo que mostrou que mais de metade da nossa população come por 15 horas. Então, das 24 horas, por 15 horas estão comendo. Entendi. E os estudos mostram também que nesses 150 anos está crescendo obesidade, pressão alta, diabetes, problemas de coração. E claro que não é só pela luz elétrica, que foi uma grande inovação. Mas começaram a estudar por que que isso está acontecendo. E eles viram que trabalhadores noturnos, então pessoas que têm uma inversão desse ciclo sono-vigília, que dormem de dia e acordam à noite, tem mais tendência a ganhar peso. Certo. E não é só o peso, é de problemas de saúde relacionados ao peso, como diabetes, a pressão, a gordura no fígado. E aí surgiu a nossa pergunta. Será que comer à noite engorda? Quando a gente fala de noite, eu já vou para essa parte, tá? Vamos lá. Quando a gente fala período da noite, até que, assim, comece a escurecer dependendo da época do ano, porque a gente muda, claro, né? As estações vão mudando. Tem época do ano que cresce mais cedo, época do ano mais tarde e amanhecendo também. Ok. Mas vamos botar ali o reloginho assim, ó. Depois das 18 horas, 18 horas pode ser um ponto de partida para a gente considerar, então, esse período da noite. Pode ser um ótimo ponto de partida. E aí, qual que foi a primeira pergunta que os estudiosos da obesidade tentaram responder? Será que as pessoas que comem das 8 às 6 da tarde ganham menos peso do que aquelas pessoas que comem das 8 da manhã às 10 da noite, por exemplo? Entendi. E viram que sim. Que quanto mais tempo comendo, mais chance a gente tem de se expor a mais calorias. Então, não é só a questão... E aí, já aproveito para perguntar da parte hormonal nesse horário, porque, sim, então, está tudo mais escuro. Aí a gente acende a luz, porque agora a gente consegue, não está na caverna. Será que isso modifica os nossos hormônios e pode ter um impacto? Essa é a minha primeira pergunta. Certo. Mas, pelo que você está dizendo, o fato de ficarmos mais tempo acordados é que prejudica. Ou seja, não quer dizer só que é noite, é isso? Exatamente. Quanto mais tempo acordados, mais chance da gente se expor a alimentos. Sim. Certo? Certo. E então, essa foi a primeira grande conclusão. Que mesmo que você fique acordado, você tem que estabelecer um tempo limite de alimentação. Que é um conceito novo, que chama janela de alimentação tempo restrita. Então, eu vou me programar e hoje eu vou comer por 10 horas, que seja. Tá. 8 a 10 horas. Então, eu acordo às 8, eu posso comer por 10 horas, às 18 é a minha última refeição. Entendi. Ou não comer logo às 8. Perfeito. Esticar amanhã, se você vai aproveitar um pouquinho mais à noite, porque à noite, às vezes, né? Está ali com a família toda. Exatamente. Considerando a individualidade de cada um, o horário que cada um vai dormir, os finais de semana. Não quer dizer que é uma regra. Entendi. Então, a primeira conclusão é essa que você falou. Olha que legal. É uma janela de alimentação tempo restrita. É você determinar, eu posso me alimentar no período de 8 a 10 horas. E aí, eu vou estabelecer isso. De tal hora a tal hora. A tal hora. E aí, veio a segunda pergunta, que é aqui a nossa balancinha. Será que é melhor eu estabelecer esse horário? Um exemplo, das 8 às 4 da tarde ou da meio-dia às 8? Então, o mesmo número de horas. Eu sou da turma do meio-dia às 8. A glação, a glação. Vira aqui, então. Eu não sei, porque isso é individual? Isso é individual. Mas será que faz diferença? É a mesma janela. Uma janela de 8 horas. Ixi. Uma alimentação com as mesmas calorias. Faz diferença, doutora? Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Porque o maquinário do nosso corpo, a nossa biologia, e como você falou muito bem, os nossos hormônios funcionam melhor de dia. Porque isso acontece há milhares de anos. Entendi. Então, não é só quantas horas você vai comer, mas que hora você vai comer. Então, isso aqui é melhor. E Carol, além, não é tanto só no peso. Então, não é em número de quilos, é na saúde global. Tá. E eu vi vocês falando ali de retardar envelhecimento. Quem come numa janela de alimentação mais cedo tem menores picos de glicemia e insulina. Tá. Menor gordura no fígado. Menores níveis de ansiedade. E come menos à noite. Porque a gente tende a pensar assim, se eu parar de comer muito cedo, eu vou ter fome à noite. É. Não. O corpo vai se adaptando de tal forma que ele vai aprendendo o horário de parar de comer. Doutora, isso também tem uma semelhança com a questão da estratégia do jejum intermitente. Pensando nessa janela que você está colocando. Vamos colocar ele no nosso papo, então? Perfeito. Vamos lá. A janela de tempo alimentação restrito, que é isso que nós estamos conversando aqui, é um modelo de jejum intermitente. Mas diferente daquele jejum tradicional, que às vezes a pessoa pula o café da manhã e começa a comer... No almoço. No almoço. Então isso não é nem só em relação ao peso. Tem se mostrado ser melhor para a nossa saúde global, para o estresse oxidativo e para o envelhecimento comer mais cedo. Aí você fala assim, Tassiana, eu não consigo. Ok. Dentro do que você consegue, vamos diminuir essa janela? Já é o primeiro passo. É igual você disse, talvez das 10 às 18. E olha que interessante, Carol. Esses estudiosos, esses pesquisadores mostraram que quando a gente acorda, o nosso nível de melatonina ainda está um pouco alto. Então é bom esperar uma hora para fazer a primeira refeição. Porque como a melatonina ainda está alta, as vias metabólicas ainda estão, entre aspas, dormindo. Entendi. A nossa produção da insulina pelo pâncreas ainda está dormindo. Então se você espera uma hora, é como se você esperasse o seu corpo, o seu maquinário acordar. Porque senão aumenta a chance de estoque, por exemplo? Aumenta a chance de picos de glicose, aumenta a chance, por exemplo, de pré-diabetes. Hum, entendi. De depósito de gordura abdominal. Maravilha. Ô gente, olha que aula, doutora. Hoje, vamos colocar a perguntinha do público. Aproveitem, mandem mensagem no arroba você bonita TV. Estamos esperando, estamos ao vivo. Olha lá, quem escreveu para a gente. A gente já continua o nosso papo aqui. Olha lá. Mônica, obrigada. Um beijo. Quanto depois da última refeição posso dormir? Super interessante. E nós vamos falar sobre isso. Duas a três horas. Então, o ideal é que a sua última refeição seja duas a três horas antes do seu horário de dormir. Porque está anoitecendo, a sua melatonina está subindo e os seus hormônios que queimam gordura, glicose, que jogam a glicose para dentro da célula, estão diminuindo. Estão caindo. Então, o ideal não é ficar duas a três horas sem mexer no celular, sem telas? Também é ficar duas a três horas sem comer. É a higiene do sono também indo ao encontro dessa ideia. Exato. Dessa nova tendência que ainda está em estudo. A maioria dos estudos foram em animais, em ratos. Tá. Mas já existem estudos em humanos mostrando essa nova estratégia. Sem dúvida. Tem mais perguntinho. Olha lá. Aproveitem. Camila, obrigada. Um beijo. Todo mundo pode fazer o jejum intermitente? Ai, que pergunta maravilhosa. Vai lá, doutora. Olha, o jejum intermitente também é uma estratégia alimentar. A gente não gosta de recomendar esse tipo de tratamento para gestantes, claro, que precisam de um aporte de nutrientes há curtos períodos. Crianças em fase de muito desenvolvimento e crescimento e mulheres que estão amamentando e também precisam de uma reserva maior. Pacientes com diabetes que usam medicações que podem causar hipoglicemia também tem que ter cuidado com o jejum intermitente. Não que seja uma contraindicação absoluta, mas um cuidado, uma cautela. E doutora, aproveitando falando de jejum intermitente, que é bem próximo mesmo, né? Essa é um tipo de estratégia como você colocou. Você acha que para algumas pessoas que já têm uma tendência, uma sensibilidade a desenvolver uma compulsão alimentar, o jejum intermitente pode ser perigoso? Carol, é a grande pergunta. Será que uma restrição alimentar pode depois gerar uma compulsão alimentar? Os estudos mostram que não. Desde que seja feito com muita qualidade. Entendi. Então se você fizer um jejum intermitente, que você come só sopa, buscando emagrecimento absurdamente rápido, vai perder músculo, vai cair metabolismo, vai engordar tudo de novo. Entendi. Agora dentro de uma estratégia de vida real, que cabe no seu cotidiano e que vai se transformar em um modo de viver a vida, tudo bem. Porque tem que ter as fontes de prazer, ainda que a gente readeque a alimentação, né? Exatamente, exatamente. Então o comportamento também muda de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então ali, você já está numa restrição alimentar, né? A gente sabe que por um período ali dá um mau humor, né? Sim, a falta, às vezes, do carboidrato. Ou até de colocar alguma coisa, né? Então você tem que pensar. Isso funciona pra mim? Grandes empresários, que muitas vezes não têm tempo pra comer, gostam de fazer um número de refeições menor. Pessoas que trabalham, e às vezes até mais que os grandes empresários, mas que trabalham em casa, que cuidam da casa, que têm mais acesso à geladeira, já têm mais dificuldade. Então, eu falo que cada panela tem uma tampa. Tá certo. E por isso que eu sou marmiteira e gosto de levar marmiteira, porque acabou, acabou. Tem mais circuitinha, Glaucia? Olha lá. Vamos falar de homens e mulheres, se é diferente essa história, hein? Regiane, obrigada, um beijo pra você. Trabalho à noite, vou jantar meia-noite, uma da madrugada. Quais as opções de marmite aí, ó? Marmiteira, é isso mesmo, pra esse horário. Olha que desafio. Por isso que a gente fala que um tamanho não serve pra todos. Então, como que eu vou pedir pra uma paciente dessa acabar a última refeição dela 18 horas? Impossível. Impossível. Trabalhadora noturna. O que que a gente vai conversar e ver se é possível pra ela? Preferir uma refeição de mais proteínas nesse horário. Não é zero carboidrato. Tá. É com maior teor de proteínas nesse horário, pra evitar tantos picos de glicose, picos de insulina e depósito de gordura abdominal. Então a gente pode propor, por exemplo, um omelete. Tá. Ou uma carne com carboidrato do bem, por exemplo, uma mandioquinha salsa, uma capocha, uma sopa se ela gostar. E você acredita que essa última refeição, então, independente do horário que ela vai ser feita, que isso, como a doutora colocou, no final acaba sendo individual do que a gente consegue, do que é possível na nossa estrutura de vida, ela, isso serviria pra todo mundo? Então, aumentar um pouquinho a proteína e diminuir um pouquinho o carboidrato? Isso, Carol, pra pessoas que estão prezando a saúde metabólica, controle de glicose, parâmetros metabólicos, glicose, colesterol, gordura no fígado, sim. Ok. Agora, por exemplo, uma pessoa que não tá com essa preocupação, que os exames estão ótimos, que não tem história familiar de diabetes, que tá dentro de um peso ideal, não é que ela pode o tanto de carbo que ela quiser, mas ela não é, carboidrato não é vilão pra todo mundo. Entendi. É uma questão também individual. É uma questão personalizada e individualizada. Tem mais perguntinhas, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Tati, um beijo. A Tati acompanha a gente sempre, obrigada, viu, saber que você estaria com a gente, com a sua audiência. Estou acostumada a jantar lanche, um pão integral com queijo e um copo de leite. Será que tá correto? Gostoso é, né, gente? Sanduichinho ali, leitinho também bom demais. Mas vamos responder já já, porque a Fê já chega de volta com o nosso Você Bonita com a doutora Tassiane Alvarenga hoje, contando todos os segredos dessa grande pergunta, né, que fizemos desde o início do programa. Será que comer à noite engorda? E a gente deixou essa mensagem aqui da Tati. E a gente vai falar de muita coisa ainda, hein? Dá tempo. Tati, obrigada. Sim, é uma estratégia. Tem pessoas que não gostam de comer comida à noite, comida de verdade, arroz, feijão, carne, uma carne com uma salada ou um omelete. Ela escolheu o pão integral, ela escolheu o leite que é rico em cálcio. Então, tá ok. É importante que uma das refeições, ou o almoço, ou a refeição noturna, tenha comida de verdade. Tá. Então, que tenha uma proteína magra, que tenha, por exemplo, um carboidrato do bem, que tenha salada. Não dá pra comer isso no almoço. E na... Isso. Entendi. Mas tá tudo ok. Doutora, vamos falar da questão metabólica de homens e mulheres, quando a gente também responde essa pergunta, se comer à noite engorda? Vamos. Olha só, que injusto a guerra do sexo. Nem precisa dizer, já até sei a resposta, vamos ver. Os homens, eles têm, constitucionalmente, independente de atividade física ou não, a testosterona, que é o hormônio masculino, e uma maior massa muscular, quando comparada com nós, mulheres. Sem dúvida. Então, a taxa metabólica basal do homem é maior, independente de qualquer coisa. É como se a gente já começasse assim, nós somos corsas e eles corolas. Entendi. Em termos de queima calórica. Eles queimam mais, então podem comer um pouco mais. Um outro fator é que os homens, eles têm mais leptina, que é o hormônio da saciedade. Ah, é? Assim. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Então, é mesmo cruel, às vezes eu tenho pacientes que vão começar o tratamento junto, começa o homem e a mulher ali, o mesmo tratamento e às vezes o homem tem um resultado muito mais rápido, que é uma característica individual. E também, Carol, porque às vezes a gente só olha o número de quilos. Sim. Mas se ele pesa 80 e ela 50, claro que ele vai perder. Sem dúvida. O gasto calórico é menor, né? Exatamente. Mas, doutora, falando dessa questão de respeitar também essa janela, os homens vão se beneficiar ainda mais se usar essa estratégia. Sim, isso aqui é um estudo que é para homens, para mulheres, é um estudo para todo mundo, mas os homens, eles têm essa vantagem metabólica e também eles não têm menopausa. É. Eles têm a andropausa, claro, né? Que é quando começam a cair os hormônios, mas é com 70 e a gente com 50. Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Olha lá quem escreveu pra gente na tela, prometem, estamos ao vivo. Patrícia, um beijo, obrigada. E a Pathy Glaucia, que fez uns vídeos lindos que eu postei pra vocês na sexta-feira. Olha, ela diz, eu me adaptei a jantar às 5h30, vou intercalando entre saladas cruas, verduras cozidas e gostaria de saber se eu preciso fazer um chá pra tomar de dormir e quais seriam as sugestões. Pathy, um beijo pra você, muito obrigada. A gente ficou muito feliz com o seu carinho, viu? Olha que excelente. Então, ela conseguiu fazer isso, um hábito, já. Então, 5h30, janta. Maravilhoso. Se você quiser tomar um chá antes de dormir, né, um chá quentinho, tudo que é quente à noite estimula as extremidades, melhora, relaxa, melhora o sono. Só não ser chá estimulante. Então, exceto mate, hortelã, erva, cidreira, todos esses chás e também sem açúcar, são excelentes estratégias pra antes de dormir. Dá uma enganadinha ali. Então, assim, tem alguma coisa que a gente pode colocar nesse horário, se der vontade, alguma coisa? Água com limão, água saborizada, tudo isso não tem calorias e dá uma sensação que você tá comendo ali alguma coisa. Agora, doutora, a gente não falou de atividade física, de horários de atividade física que podem estar indo ao encontro dessa questão e desse estudo e até de quem consegue treinar em jejum, que você comentou aí de começar a comer uma hora depois que a gente acorda. Olha que legal isso. Junta tudo, junta tudo. Vamos lá. Então, as pessoas perguntam, eu posso malhar em jejum? É seguro malhar em jejum? Sim, desde que você se sinta bem. E aí tem aquela humorinha pra melotonina cair e pros hormônios do dia começarem o maquinário a funcionar melhor. Então, é uma excelente estratégia pra quem se sente bem. Tem pessoas que não conseguem, tem queda de pressão, sente mal. Então, não existe um melhor horário pra atividade física. Os maiores recordes mundiais são batidos no final da tarde. Olha só. Então, quando se faz estudo com grandes atletas, os maiores recordes são batidos no final da tarde. Olha, não sei. Interessante, né? Muito interessante. Como se a pessoa, ela já tivesse se preparado durante o dia pra quebrar aquele recorde. Demais isso pra atletas, né? Então, descubra o horário que você funciona melhor. E Carol, nesse sentido, sai um estudo muito interessante na semana passada. E olha que impactante. Eles mostraram que adultos jovens de 18 a 24 anos, no último ano, nessa população, o risco de obesidade aumentou em 90%. Puxa vida. Porque eles viveram ali a pandemia, começaram a ficar muito acordados à noite, tem insônia, muita tela, comer muito à noite. Então, especula-se que um dos fatores seja comer muito à noite. Olha que coisa. Então, precisa dar uma controlada. Claro que tem essa população de jovens, é muito refrigerante, suco industrializado, muita bebida alcoólica, que tem calorias. E tem aquela fase que eles estudam, né? E trabalham o dia todo e estudam à noite. A gente tem aqui nossas meninas lindas, né? Estagiárias e tal. Isso é algo também complicado. Muito desafiador. Porque você tem que estar ali numa concentração quando você estuda. Eu fiz isso, eu trabalhava durante o dia e eu fiz minha faculdade à noite. É desafiador. Precisa de energia. E onde vai buscar isso? Nos alimentos, né? Nos alimentos. Então, alimentação, tela. Mas esses jovens, isso foi um dado muito assustador. De 18 a 24 anos, aumentar tanto a prevalência de obesidade. Vou colocar na tela mais perguntinha que dá tempo, hein, gente? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Alexandra. Um beijo. Para a noite, se alimentar de sopas ou caldos no inverno, seria o mais saudável? Olha, uma alimentação leve à noite é excelente. Então, sopa de legumes. Eu só dou uma dica pra nessas sopas e caldos colocar alguma proteína. Tá. Pode ser um frango desfiado, pode ser uma quinoa, pode ser uma carne desfiada, pode ser um ovo. Pra não ficar uma refeição sem proteína. Toda refeição, gente, tem que ter proteína. Tem que ter proteína. Porque proteína é músculo e proteína é metabolismo. Maravilhoso. Não dá pra esquecer, inclusive, café da manhã. Exatamente. Tá aí. Dá tempo de mais uma? Temos um minutinho, Glócia? Sim! Vamos lá. Ô, demais essa pauta, né? Claro que a doutora volta, gente. Mais uma da... Ah, não. Essa já foi. Agora, Leila, beijou. Acorda às quatro da manhã pra trabalhar. Como funcionaria a minha alimentação? Se possível, espere uma hora. Faça a sua primeira refeição. E aí tem algumas dicas que a gente dá. Duas a três horas antes de dormir, não coma. Tente dormir de sete a nove horas. E uma coisa muito legal pro relógio biológico, Carol, é se puder, 30 minutos, se expor à luz solar. Fazer alguma coisa, uma caminhada, ou o que der, na luz solar, pro cérebro entender essa diferença de dia e de noite. Que maravilha. Pra ter uma sincronicidade do relógio biológico ao metabolismo. E tipo seis da tarde, já ir dando uma apagadinha nas luzes, que foi o início da nossa conversa que você contou aí. Volta com o bebê, a gente faz, né? Exato, da descoberta, da lâmpada, etc. Então, 18 horas, vamos baixando essa iluminação. Aquela luz indireta, né? Desacelerando e colocando muita energia boa. E agradecendo essa endocrinologista maravilhosa. No Instagram você encontra, arroba Tassiane Alvarenga, tudo junto, arroba Tassiane Alvarenga, tudo junto. Obrigada, doutor, um prazer sempre te receber. Lembrando, todo mundo, que amanhã a gente volta às 13 horas ao vivo. Estou te esperando. Vamos até duas e meia, você fica com mulheres. E eu fico agradecendo o carinho de vocês, audiência, e mandando um beijo pra minha mãe, que é aniversariante do dia. Mãe, te amo. Beijo, beijo. Até amanhã. Obrigada, meninos.